Deixa ela assim, mas tem que me colocar no meu circo na rua. Anda logo, garota! Ah, mas você... Você sempre é traçado e me é traçando. Anda logo! Mas, mãe... Anda logo! Já te disse pra não me irritar. Caramba, mãe! Eu tenho que ter a salvação de nossas mãos, meu irmão, meu irmão! ish Eastern! Essa em sua casa acorrendoelu e paciente. Não, mãe, mas humilde e dirigente, mas amém. A primeira coisa aceita ser em suas coisas. Mostra a paz e real e sinceroso! Amém, irmão? Amém! Quem com o béo fere, com o béo será ferido! A cada dia baixa a sua pena Bem-aventurados que têm fome de justiça Aleluia irmão Vamos orar por essa mulher Repreende Senhor, repreende Mize-fi, mize-fi, sai caboclo, sai mijino, sai guri, sai daqui Sai daqui Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar Vai guerreiro forte, saravá, saravá Ele vai com a vida, vai se puxar, para os grixás Mize-fi, mize-fi, sai caboclo, sai guri, sai daqui Sai daqui Esse corpo tem dono, tem dono O velho velho falou e disse, e disse mais O velho velho falou e disse, e disse mais Obrigado.